Estão abertas as inscrições para a quinta edição da Corrida do Fogo em Governador Valadares. A prova realizada pelo Corpo de Bombeiros vai acontecer no dia 2 de julho. Roberto Tomás traz o detalhe. Ô Tomás, você vai contar sobre as Corridas do Fogo, inclusive eu já tô querendo te designar como meu representante. Ô você, o Arley. Vamos torcer que o Arley aceite, viu? Porque eu já tô negando. Ô Nico, esse esporte depende muito da prática e do empenho do atleta, viu? Pra quem já está mais acostumado com esse ritmo. Eu vou ficar no pedal mesmo, que é mais a minha área, viu Nico Mendes? Olha só Nico, vamos esclarecer um pouco mais sobre a Corrida do Fogo, que é feita ali pelo Corpo de Bombeiros. Tá aqui do meu lado o Sargento Levi, que vai dar outras informações sobre a quinta edição da Corrida do Fogo. Como é que é essa disputa? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós do Corpo de Bombeiros, junto com o Concep, estamos organizando aí a quinta edição da Corrida do Fogo, Corrida Tradicional. É uma disputa de corrida de rua, né? O objetivo da corrida é valorizar a saúde, né? Estudos aí apontam que a prática de exercício físico, ela é sempre benéfica, né? Pra saúde física. E trazer também a comunidade pra junto de nós aqui do Corpo de Bombeiros pra acolher ali na nossa casa. Então, o objetivo é promover o esporte na nossa cidade. Ô Levi, agora vamos falar sobre as pessoas que às vezes ficam em casa assim, ah, mas eu não tenho um porte físico, não tô acostumado a fazer essa corrida. Precisa ser realmente um atleta? Não, não. Todo mundo é bem-vindo. Inclusive, a gente tem aí a última categoria de idade acima de 60 anos. Todo mundo é bem-vindo na nossa corrida, né? Tem uma faixa etária de 18 e aí não tem limite. Também porte físico. Eu, inclusive, não estou totalmente atleta, né? Mas eu vou participar também aí com empenho pra promover aí o nosso evento, né? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, Nico, porque as pessoas às vezes ficam falando assim, poxa, mas o jornalista deve participar também, que é uma figura ilustre lá, mais uma pra abrilhantar o evento. Olha só, são 5 quilômetros e 10 km. Vamos ver, Nico, vamos ver o que dá pra, se você falar assim, ó, eu topo, se você for, aí quem sabe a gente faz esse cadastro que precisa só de pouco empenho. Vai respirando que você chega lá. Vamos ver como é que é essa campanha. São quantos quilômetros? Nós vamos ter dois percursos, um percurso de 5 quilômetros e um de 10 quilômetros. Eles iniciam ali na frente da nossa sede do quartel, ali próximo ao shopping, passam pela sede de setembro, retornam pela Minas Gerais e finalizam aí na frente do quartel de novo aí com a premiação de todos os envolvidos. Vai ter premiação pra todo mundo que participar, medalha de participação e troféu pros primeiros colocados. 5 e 10? 5 e 10 km. Agora, 10 km é quem tá mais voltado assim? Essa já tem troféu? As duas tem troféu, a de 5 e a de 10. A de 10 é voltada pra aquele público que já corre, aquele pessoal que já tá mais acostumado, né? Que necessita aí de um desafio maior, a gente abriu aí esse percurso de 10 km. Nas últimas edições, o que vocês tiraram de conhecimento, de melhorias que vão ser aplicadas agora? A gente teve aí uma melhoria no kit, né? O kit tem sido... Todo o evento tem sido promovido aí e pensado com muito capricho pela comissão organizadora aí da corrida. E a gente vai ter aí essa melhoria no kit, melhoria na logística desse ano. Sargento Livro Rocha, vamos chamar a população também pra fazer as inscrições, né? Tem um site que vai estar disponível aí pra poder a pessoa tirar até dúvidas. Isso. O site pra fazer a inscrição é o www.chronoship.com.br. O valor inicial, nós estamos com um valor promocional aí de... Primeiro lote que vai até o dia 9 agora de R$ 70,00. Então, o pessoal que tem interesse aí até o dia 9, a gente ainda tá com a promoção. A partir do dia 9, o segundo lote vai até R$ 80,00 e o último finaliza no dia 26 de junho a R$ 90,00. Que aí finalizam as inscrições. Queria colocar um alerta aí que geralmente ela acaba antes desse terceiro lote. Então, o pessoal que tem interesse aí agilizar porque se não acabam. São 600 unidades somente de participação. Data dia 2? Dia 2 de julho desse ano, né? Dia 2 de julho é comemorado o dia do bombeiro. Então, é um meio aí de trazer a população pra conhecer a nossa profissão e comemorar também o dia aí do bombeiro, o dia nacional do bombeiro militar. Tá joia, então. O Nicomédias ficou aí até dia 2 de julho. Então, nós podemos pensar quem será o nosso representante. É eleito num turno só. Vamos votar rapidinho. O Arley, você vota em quem? O Arley, o Sejarão. O Arley. Todo mundo. Já ganhou 9 votos. Tá eleito. Ô, Tomás, ele não tem ninguém pra concorrer com ele. Nem primeiro turno, nem segundo turno. O Arley vai correr por nós. Lá na corrida do fogo ele vai encontrar gente que vai conseguir barrar ele lá. Será? Vai correr o Arley. E tem outro representante nosso que já trabalhou aqui, que é o Léo de Malacacheta. O Léo vai correr também lá. É, vai. E eu vou passar lá pra dar moral, Tomás. É, pras pessoas vão. Eu posso segurar o fogo e falar, corre, senão eu tisse o fogo no cedo aí. Obrigado ao Roberto, Tomás. Um abraço aí na turma do bombeiro aí. É um abraço pra Alexandre Salmã que tá junto também aí nessa missão aí, né, Salmã? Juntamente com... Ô, Salmã, você passa lá em casa, me pega de carro lá aí. É porque o Salmã vai de óculos escuros, fica lá só, só aparece nas fotos. Eu vou fazer isso também. Eu... O ano que vem eu acho que vou correr nessa corrida, viu, Jarão? Hã? O ano passado? Não, ano passado eu falei que ia correr na próxima. Tá, bora. Não, a próxima eu tô considerando a próxima do ano que vem. É, eu vou pegar um condicionamento físico, né, assim não, Jarão.